Perfumes importados que eu não indico a compra. É meu amigo, você tá achando que eu somente vou indicar perfumes pra vocês comprarem? Vou indicar perfumes pra vocês não comprarem, entendedores entenderão. Só isso que eu tenho pra falar. Sem mais delongas, puxa essa vinheta aí. E a primeira fragrância que eu não indico a compra é esse aqui, ó. Turat Blue da Afinam. Não indico essa fragrância e vocês vão saber o porquê. Aqui ele é um cítrico aromático muito gostoso, muito. Cara, vocês não tem noção o quanto eu estou sendo elogiado com esse perfume aqui. E o quanto a galera que comprou, eu indiquei, comprou, vieram me agradecer, Lucas. Eu não conhecia essa joia da perfumaria árabe. Sim, meu amigo. Você precisa conhecer também. Mas não vou recomendar essa fragrância pra você. Por que eu vou recomendar? Esse perfume, pessoal, ele tem uma saída de cítricos. Creio que aqui seja um limão, laranja, uma mandarina um pouco mais azeitinha, tá? Ele carrega as notas amadeiradas e também o âmbar. O âmbar é pra dar um pequeno toquezinho de doçor, que eu não sinto, mas só pra dar uma equilibrada nos cítricos, tá? É um perfume muito bom para o dia a dia, para a noite também. Supera o caluzão de 40 graus. Se você tá buscando um perfume mais elegante, que tenha uma qualidade melhor e que fixe bastante na pele, pelo menos por aqui, meu amigo, 8 horas de fixação é garantida nessa fragrância aqui. Se você utilizar nos dias a menos, não que seja no frio, mas que não esteja nem frio e nem calor, com certeza ela pode até durar mais. E é um ótimo perfume, sem falar que, pelo que eu vi, ele segue a referência olfativa do Tiger, da Bulgari, que é uma fragrância que custa 3 mil reais. E tem outra coisa pra te falar, ele fixa muito mais que o Tiger, tá? Então se você tá querendo comprar aí o Tiger, achando que vai ficar cheirosão, você vai ficar abalando aí porque você tá usando perfume muito caro, que adianta usar perfume caro e não ter performance, não ter fixação, você tá rasgando dinheiro. Então se você ainda tá pensando em comprar o Tiger, sugiro que você conheça o Turat Blue. Esse perfume jamais eu vou recomendar pra vocês, jamais, esquece meu amigo, que é o Demoche Wanted, da Azaro. Muito, 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 muito bom, meu amigo. Isso aqui é uma joia, isso aqui é uma bombinha. Que delícia, cara. É um perfume que eu já falei diversas vezes, tanto lá no Instagram, pra quem ainda não me segue, me acompanha lá no Instagram. Falei diversas vezes sobre esse perfume aqui, o quanto esse perfume me agrada, o quanto eu já fui elogiado com ele, já fui elogiado por muita gente. E sem falar dos inúmeros feedbacks que eu recebi da galera que comprou. Ainda o pessoal me mandava assim, pô Lucas, eu tava desconfiado desse perfume, mas cara, quando eu comprei, eu recebi o elogio de uma gatinha na boate que eu, na hora eu lembrei de você. Eu falei, pô, o Lucas indicou tanto e eu segurei tanto se eu soubesse que eu tinha comprado antes. Então, ó, esse perfume aqui não vou indicar pra você porque ele é noturno, paladeiro, fixa 10 horas na pele, ele tem um valor agregado também, tem qualidade na matéria-prima trabalhada. Aqui são somente três notas, madeira de amba, cardamomo e o caramelo. E o caramelo não dá aquele toque enjoativo, aquele toque de dussômetro nas alturas, não. É equilibrado. Aqui a gente tem um amadeirado, adocicado, equilibrado, meu amigo. Fácil de agradar, pra agradar todo mundo. Não tem uma pessoa que compra o The Motion Wanted ou Depafin Intense e se arrependa, não tem. Por isso que eu falo que é uma ótima fragrância. Tem alguns que já estão se atrevendo e falam, ó, todo mundo já tá tendo. Meu amigo, ele tem um valor agregado. Se todo mundo tem o valor pra pagar nesse perfume aqui, eu tô vivendo aí num Brasil paralelo, né? Só pode. Mas, então, é outra fragrância que eu não vou indicar pra você porque corre o risco de, na primeira vez que você for pra boate, encontrar uma pessoa, corre o risco de você voltar pra casa com ela. Só corre o risco, tá? Mas não vou recomendar pra você. E essa última opção é uma fragrância intensa, fixa mais de 12 horas na pele. As características que um homem procura, imponência, sedução, poder, é tudo que um homem procura no perfume. Então, não vou indicar pra você, não. Vou mostrar aqui, mas não tô indicando, tá? Que é o Red Tobacco de Manceira. Já olha por esse frasco, cara, que é magnífico. É um frasco avermelhado, com dourado e preto, que simboliza tanto a sedução, o poder, a elegância. Então, se liga, tá? Um perfume que ele já tem uma saída explosiva. Uma saída de resinas, especiarias, algo muito mais licoroso. A nota de tabaco trabalhada nesse perfume é uma coisa de doido, tá? Um perfume que, ao início, ele já tem essa explosão de especiarias. É uma explosão que você fica até assustado. Mas logo depois ele vai se confortando a pele e ele fica sensacional. Não tem como não ser elogiado. Eu vejo o homem utilizando... Quando eu olho pra esse perfume aqui, eu lembro na hora da série Peek Blinds, lá do Thomas Shelby. Eu lembro na hora do Thomas Shelby. Imagino que poderia ser aí o perfume do Thomas Shelby brincando. Porque ele leva essa mensagem dele de poder, de elegância, de imponência. Ele consegue transmitir isso, principalmente no jeito de se vestir, no olhar também dele. Então, é uma fragrância aí que poderia levar a mensagem aí por onde ele passasse. E ia levar muito fácil, tá? Então, não recomendo uma fragrância que fixa 12 horas na pele. Não recomendo porque vai ser elogiado por todo mundo. Não recomendo porque é uma fragrância noturna, diferente, tá? Nem todo mundo pode pagar num perfume de nicho. Porque aqui é entrada de nicho, tá? Manceira, se você não conhece, já pertence à categoria da alta perfumaria. Só que com um custo muito acessível. Sem falar na qualidade. Isso aqui dá um show em vários perfumes de nicho. Em questão de performance, brutalidade, fixação, ele dá um show. Então, por que eu vou te recomendar um achado desse? Não tem porquê, né, meu amigo? Só vai aproveitar aqueles que tiverem, ó, se ligando na mensagem. Então, é um perfume muito bom. Ele tem um valor um pouco agregado. Então, se você busca por fragrâncias para a noite, para encontros, se você busca fragrâncias somente para isso, essa é a oportunidade de você conhecer uma fragrância à altura, tá? E ser elogiado por todos. Gostou de conhecer? Eu tenho certeza que você gostou de conhecer, cara. Não é possível. Mas lembrando, isso não é uma recomendação. Todos esses perfumes que eu mostrei, você, se quiser garantir, né, porque não é uma indicação, tem 15% de desconto lá na Uri Perfumaria, tá? Então, na Uri Perfumaria eu não indico você comprar também, não. Não vou indicar, não. Por que eu não vou indicar? Lá você ganha parcelamento até 4 vezes, frete grátis e 15% de desconto. Vou deixar para recomendar para outra pessoa. Quem quiser recomendação, eu vou recomendar. Agora, quem não quiser, vai pular esse vídeo. Eu quero saber de você qual desses três perfumes você já conhecia, qual realmente você acha imponente, qual você acha baladeiro, qual você acha que tem a melhor fixação. Trouxe três fragrâncias diferenciadíssimas, tá? De tudo aí que vocês conhecem. E são fragrâncias que eu gosto de recomendar, porque eu já fui e estou sendo muito elogiado por aqui. Fechou? Quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você nunca mais perder nenhum vídeo por aqui. Me siga nas redes sociais também, que a gente pode ter o contato lá muito melhor. Escolha algum desses dois vídeos que está passando por aí. Eu tenho certeza que algum deles vai te ajudar de alguma forma. Fechou? Muito obrigado pela sua visualização, pelo seu tempo aqui comigo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Deus abençoe. E tamo junto.